Feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Nasp em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Fazemos parte de uma comunidade muito grande. Isso às vezes dificulta as nossas relações entre irmãos. Nós, como igreja, queremos te conhecer mais de perto. Queremos aquele contato olho no olho, sabe? Queremos entender como você está e como nós podemos te ajudar. Você aceita uma visita? Então acesse igrejonasp.org barra visitação e nos chame para aquela conversa gostosa. Se você deseja receber estudos bíblicos, ser batizado, realizar pedidos de oração ou saber mais sobre algum desses tópicos, acesse igrejonasp.org barra atendimento. Esse link vai te encaminhar para um formulário onde você pode filtrar os seus interesses para então nós entrarmos em contato. É um processo super simples e rápido, não se preocupe. Nossa escola de missão está de volta e dessa vez o primeiro módulo será gratuito. Não dá para perder. Eu já fiz e sou testemunha de que realmente vale muito a pena. O segundo módulo conta com quatro especializações. Saúde e educação, pós-modernismo e secularismo, missão urbana e estudos interculturais. As inscrições estarão abertas até dia 11 de setembro. Não deixe essa oportunidade passar. Já anota o link que está na sua tela ou acesse o QR Code e se inscreva enquanto há tempo. Missão é uma experiência única e ter conhecimento para entrar no campo missionário é essencial. Fica a dica. Setembro está chegando e com ele o batismo da primavera. Todo mundo preparado? Nossa grande celebração acontecerá no dia 17 deste mês, às 16 horas, onde muitas das nossas crianças e adolescentes estarão descendo as águas e entregando a sua vida a Jesus no batismo. Não perca essa grande festa. Os aventureiros, desbravadores, a escola básica e todo o Ministério Infantil estarão juntos nessa cerimônia tão especial. Não deixe de prestigiar a entrega dos nossos pequeninos. Este sábado é dia do piquenique em família de São Primavera. Como estão os preparativos? Tudo pronto para encontrar famílios, amigos e fazer aquela refeição gostosa na graminha? Não deixe de participar, hein? Quem vai, nunca se arrepende. Pelo contrário, até pede mais. E o próximo é só mês que vem. Então aproveita. O próximo sábado é dia de abençoar. Isso mesmo. Todo segundo sábado do mês acontece o Adore e Alimente. O alimento escolhido para o próximo sábado é feijão. Já coloca o lembrete no celular, na cabeceira da cama e na porta da geladeira para não esquecer de incluir um plus nas compras dessa semana. Você sabia que aqui dentro dessa igreja temos grandes profissionais e, além disso, grandes escritores? É isso mesmo. Toda semana, os nossos irmãos preparam conteúdos super especiais sobre saúde, vida cristã, ensinamentos bíblicos, música, política, entre outros tantos temas. E você não só pode, como deve ter acesso a todos esses conteúdos. Acesse igrejonaspe.org barra artigos e fique ligado nas nossas redes sociais, que toda sexta-feira um de nós estaremos compartilhando um pouco do que aprendemos ao longo da vida em forma de um texto rápido, sucinto e acessível a todos. E não esqueça, depois de ler, você precisa compartilhar. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Ginasco em Destaque. Tchau, tchau.